Gente, a Prefeitura de Três Lagoas está com um projeto para incentivar a arborização planejada aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. Em pleno outono, a sensação de calor é intensa. Tempo seco, menos chuva e as estiagens por maior período. Esses são os efeitos do aquecimento global. A principal causa desse problema climático que afeta todo o planeta. E claro, é sentido aqui em Três Lagoas. E para diminuir essa sensação térmica, a solução é apenas uma. Plantar árvores. E aqui no Vila Nova nós temos um belo exemplo de um projeto que está sendo desenvolvido pela Prefeitura. Adote uma árvore. Aqui foram plantadas três mudas da espécie IP. Na busca de amenizar este problema, a Prefeitura de Três Lagoas reativou o projeto Adote uma Árvore. O objetivo é arborizar as ruas da cidade, promovendo a melhor qualidade de vida e conscientizar as pessoas da importância das questões ambientais. A básica da Secretaria é a questão de arborização. O quanto que um indivíduo arbóreo traz benefício para a qualidade ambiental do nosso município. Então tendo em vista isso, alguns gargalos que a gente percebeu, essas lacunas que caberiam às vezes no indivíduo arbóreo. Então a gente resolveu reativar esse projeto como um incentivo à arborização no nosso município. Um dos grandes desafios do projeto é arborizar a região central de Três Lagoas. Na região do centro, é difícil encontrar uma árvore. E vale ressaltar que uma via bem arborizada traz o conforto térmico às pessoas que passam por ali. A gente percebe os locais mais centrais, principalmente na parte de comércio. Até porque tem um movimento muito grande de gente, às vezes tem um bicicletário ou tem a fachada. Então a gente percebe que na região central é onde há a menor existência, vamos dizer assim, de indivíduo arbóreo. Diferente dos bairros que você percebe que tem mais arborizado. Todavia, o que a gente leva muito em consideração, como você disse, questão do calor, é o conforto térmico que esse indivíduo arbóreo nos traz. Dentre os benefícios, o principal realmente é isso que você falou, que dá essa sensação daquela sombra fresca que as árvores nos trazem. São várias espécies de árvores que as pessoas podem adotar, desde o Oiti, IP, a Cássia. Depois que o projeto foi reativado, 38 pessoas estão cadastradas para receber a visita dos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente. Mas é bom deixar claro que existem critérios para receber uma muda de árvore na porta de sua casa. Examos na página oficial do site da Prefeitura, assim como a pessoa pode entrar em contato conosco, um formulário padrão. Nesse primeiro contato, a gente já consegue extrair, filtrar várias informações importantes para o plantio, que é o local onde vai receber essa muda. O principal são ruas dotadas de pavimentação asfáltica. Por que isso? Porque muitas vezes, quando vai implantar o asfalto, pela topografia, às vezes precisa tirar essa árvore ou adentrar um pouco da calçada. Então, para não ter perda dessa muda, o nosso primeiro critério é que haja pavimentação asfáltica nesse local. O segundo é plantio na calçada. Então, a gente leva em consideração alguns aspectos que podem influenciar. Presença de rede de fiação, distanciamento de postes e esquina, se há alguma interferência, como alguma lixeira, fossa. Então, esses elementos espaciais são muito importantes para a gente escolher a espécie adequada para o local.